Bom, agradeço a presença de estar aqui com vocês, o convite do irmão Samuel, fiquei muito feliz, né? Eu já queria ter conhecido aqui a igreja já há mais tempo, e hoje foi a preparação, né? Preparação de Deus. Saúdo a igreja com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e agora... Vamos ler o livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, até o versículo 32. O assunto é a parábola do filho pródigo. Então vamos ler com a ajuda de Deus e a boa guia do Espírito Santo. Amém. Um certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para a terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou a um dos cidadões daquela terra, o qual mandou para os campos apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, E se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhes ao seu pescoço e beijou. E o seu filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo, Trazei depressa a melhor roupa e vestílio, E ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos-nos, Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, Ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe, que era aquilo? E ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu sã e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar, e saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, Sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, Mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas este, mas era justo, alegrar-nos e regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, Tinha perdido e foi achado. Somente até aqui, irmão. Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Essa parábola, irmão, é uma parábola bem conhecida, né? É a parábola do filho pródigo. E ela tem contextos, essa parábola. O contexto daquela época, naquela situação, Jesus estava falando com os que se diziam justos e santos, que eram os fariseus, e não tinham piedade dos fracos, dos pequenos e dos que pecavam. Então, Jesus dividiu os dois em dois grupos. Vocês são os que supostamente servem a Deus e eles os que não servem. Nos dias de hoje, essa parábola pode ser representada em dois povos. Os judeus, que é o povo escolhido por Deus, e os gentios, que são todo o resto do mundo, que somos nós. E dentro dessa parábola, aonde que eles se encontram? Nós somos os gentios, ou seja, o filho mais novo, que foi embora, o filho do pecado, que não era o filho santo, não fazia parte do povo santo e do povo escolhido de Deus. E para os dias de hoje, irmão, só para a gente entender, quando Adão e Eva são expulsos do jardim do Éden, porque eles pecam, todos os seus filhos também herdam o pecado de Adão e Eva. Todos os seus filhos. Nós nascemos fora do jardim. Todos nós nascemos fora da casa do Pai. Todos nós nascemos lá na vida dissoluta do filho mais novo. E isto está, Romanos capítulo 5, versículo 12, está dizendo assim, E a morte passou para toda a humanidade, por isso que todos pecaram. O sinal da morte é o sinal do pecado em nós, diante de Deus. Nós, os mortais, não passamos de meros pecadores. E Jesus Cristo aqui, ele faz essa parábola para poder explicar. Ele está mostrando aqui a bondade e o amor de um pai. E que nós sabemos que esse pai não é outro que não seja Deus. Deus recebendo o filho que se arrependeu dos seus pecados e que volta para a casa do pai. Antes de nós discorrer a palavra, a gente precisa fazer algumas perguntas que provavelmente serão respondidas no final da exortação. Uma das perguntas é, e responda no seu coração com sinceridade, Por que você serve a Deus? É uma frase que a gente sempre usa. Eu sirvo a Deus, mas por que você serve a Deus? Essas perguntas estão intrínsecas nessa parábola. Por que você serve a Deus? Por que você ama a Deus? E por que Deus é bom? Essas perguntas estão dentro desta parábola. A gente precisa prestar muita atenção nesta parábola. Porque é impossível servir a Deus se você não entender o que Deus fez por você. Por nós. Porque existe uma diferença muito grande. Aquele que serve o pai por interesse nas coisas do pai. E aquele que serve o pai porque ama o pai. É muito diferente se perguntar para qualquer pai e mãe que está aqui e dizer para ele, o teu filho vai chegar em você e vai falar, Pai, eu te obedeço, eu te honro, porque eu estou de olho na herança. Eu estou de olho no que o Senhor tem para me dar. Pergunta se o pai vai se alegrar disso. Se o pai vai gostar disso. Mas se o outro filho vier e falar, Pai, eu te amo e vou te ajudar e vou te servir. E o pai vai falar, por que você está fazendo isso? Porque você me amou, Pai. Você sempre me cuidou de mim. Se ainda que o Senhor perca tudo, eu não te abandono. E é exatamente esses os adoradores que Deus busca. Aqueles que amam a Deus do fundo do seu coração. Mas a gente não pode adorar a Deus ou servir a Deus de verdade se nós não entendermos o que Deus fez por nós. E o que Deus requer de nós, irmão? A própria Escritura diz, Deus não precisa de nada do que a gente tem para dar para Ele. Ele não precisa. Deus é completo em si mesmo. Deus não sente falta de nada. De absolutamente nada. Nós não louvamos a Deus para encher Deus. Ou para encher a glória. Nós louvamos só por gratidão pelo que Ele fez por nós. Deus é completo em si mesmo. E por isso está escrito, e o Senhor Jesus repete isso também, lá em Deuteronômio, no capítulo 5, no capítulo 6, no versículo 5, está falando assim, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças. Quando Deus disse isso para o judeu, Ele disse isso, eles ainda estavam no deserto. E Deus falava continuamente para ele, lembre-se de mim, do que eu fiz por vocês, de quando vocês estavam lá escravizados, passando fome, necessidade, sendo açoitados, lembrem-se de mim, como que por uma mão forte, eu tirei vocês do Egito, e eu trouxe vocês até aqui. Deus constantemente dizia isso, lembre-se do que eu fiz por vocês, e lembrando do que Ele fez, o povo deveria amá-lo com todo o seu coração. Nós fazemos isso, irmão. Às vezes uma pessoa, quando dá um ajudão, na vida de outra pessoa, dá aquela ajuda forte, uma pessoa que não precisa de você, não precisa dos seus fazores, mas Ele vai e te ajuda, e por causa daquela ajuda, sua vida embala e vai para frente. A gente costuma ser agradecido a essa pessoa. E Deus, que nos tirou da condenação, porque todo homem na terra, está condenado, por causa de Adão e Eva. Se você nasce mortal, você morre, morre, então você é um pecador. Você é pecador? Sou. Então você está debaixo de condenação. Quem nos tira debaixo da condenação? Cristo. Cristo morreu no nosso lugar. Era para nós ter morrido lá, e no final ainda ser lançado no lago de fogo. Mas quando Ele morre, Ele fala, eu tenho que morrer, para dar a minha vida para você. A vida que você tem hoje, em Deus, não é tua, é de Deus. É a vida de Deus. É a vida do filho. Jesus falou, eu tenho que doar a minha vida a vocês, para que vocês tenham vida. E Ele doou a vida mesmo, literalmente, a cada um daquele que crê no seu nome, como o único e suficiente Salvador. E por que nós precisamos entender isso? Irmãos, a gente nem entrou na exortação da palavra ainda. A gente precisa contextualizar a palavra, para que a gente possa entender a palavra. E por que a gente precisa entender isso, irmão? Porque as coisas de Deus, irmãos, elas têm que ser movidas e feitas com um coração de gratidão. agradecido pela obra que Ele opera na nossa vida. Pela obra de salvação. Deus não quer que a gente faça por fazer, porque quando a gente faz por fazer, nós estamos fazendo por obrigação. Nem uma mãe, se uma mãe pedir para um filho varrer a casa, e ele fizer esmungando, achando ruim, por obrigação, a mãe não vai gostar. O pai também não vai gostar. O pai quer que o menino vá lá para o negócio, para a padaria dele, trabalhar com amor. Porque é dali que sai o sustento da sua vida, o sustento da sua casa. E Deus quer que a gente faça tudo o que fizer, seja por gratidão, seja por amor, por amor pelo que Ele fez para nós. O diabo, irmão, ele não está preocupado se a pessoa fuma, bebe, ou se a pessoa está andando dissolutamente. Porque isso não faz efeito. Ele não está preocupado se às vezes a gente está dentro de uma igreja. A preocupação dele é que você não compreenda esse amor. Ele não quer que você entenda o Evangelho. Porque o Evangelho é vida. Ele te abre os olhos. Ele te leva para junto de Deus. Então, tudo isso aqui é necessário para que a gente entenda. E isso não está sendo falado, é de qualquer maneira. Isso está nas Escrituras Sagradas. porque naquele dia, no dia do julgamento, terão gente lá que estavam em igrejas, como nós estamos aqui, ou servindo a Deus de alguma outra forma, e mesmo assim, não entrarão para a glória. Está lá em Mateus, capítulo 7, versículos 21, 22 e 23. Para que a gente entenda por que nós precisamos entender a graça. Deus não quer que nós façamos as coisas de qualquer maneira. Ele quer que a gente faça de um coração contrito e agradecido. Porque lá em Mateus 7, 21, 22, e versículo 23, está falando assim, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E não realizamos milagres? Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem de mim, vocês que praticam o mal. Essas pessoas, são pessoas, eles não estão mentindo. Nesse momento, ninguém terá petulância de mentir diante de Jesus. Sim, eles estavam dentro das casas de oração. Sim, eles fizeram um milagre. Sim, eles profetizaram. Mas eles não amaram a Deus, com todo o seu coração. Eles foram vasos usados por Deus para suprir a igreja. Apenas isso. A Bíblia fala, se você não fizer com amor, você só vai receber uma simples dispensação. Você não receberá recompensa. Aonde está a recompensa? A recompensa está dentro da glória. Não, não aqui. Nós não fazemos nada por salário. Às vezes a gente fala errado. Fala assim, o salário do pecado é a morte. Sim, o salário do pecado é a morte. Mas o salário da obediência à vida eterna, não. Está errado, irmão. Nós recebemos a vida eterna por Cristo Jesus. Não há salário algum nisso. É graça. Ele dá por graça. Ele dá por bondade e por misericórdia a nós. Nós não vamos fazer nada para obter nada de volta. O que nós fazemos é apenas por agradecimento e por amor a Deus. A ira de Deus, irmão. Antigamente, antes, no Velho Testamento, as pessoas eram condenadas por desobedecer a Deus. Por não querer acatar a vontade de Deus. E hoje? Hoje, da mesma forma que a bondade de Deus se manifestou de um modo tão grande e terrível, Ele mostrou que nos ama tanto ao ponto de dar o Filho Santo que está dentro da casa. Deus foi lá no céu e pegou o que tem mais de precioso que tem no céu. Ele abriu o cofre e tirou de lá de dentro do cofre o quê? O Filho do seu amor. Pergunta para o irmão Samuel ou para qualquer mãe, o que é que eles têm de mais valor dentro da casa dele? Eles vão falar meus filhos, minha esposa, meus netos. E Deus pegou, Ele não mandou Gabriel, não mandou Miguel, nem pegou uma pedra preciosa que tem lá no céu. Ele deu o Filho para morrer no nosso lugar. para mostrar de uma vez por todas o tamanho do seu amor por cada um de nós. E com isso, irmão, na parábola do Filho Pródigo em que nós acabamos de ler, nós vemos aqui os dois filhos. Os dois filhos, um obediente e um outro mais rebelde. mas os dois estão com as raízes plantadas no mesmo interesse. Os dois, o Filho obediente e o Pródigo estavam interessados na riqueza do Pai. Os dois, os dois diante de Deus, diante dessa parábola, estão mortos no interesse. E essa parábola, Deus estava mostrando, Jesus mostrando ali, que o filho mais novo foi embora. Ele falou para o Pai, quando que um filho recebe a herança, igreja? Quando que a família recebe a herança? Não é quando o dono da herança morre? Então, quando o filho pede a herança do Pai, ele estava desejando a morte do Pai. Era como se ele estivesse falando, estou cansado, você não morre. Não dá para ficar esperando, minha vida está indo embora, depois eu não tenho saúde para gozar da vida. Me dá logo a minha herança. E o Pai falou, toma, deu a parte dele e ele foi embora. Bom, ao menos ele foi sincero com o Pai. Errado, mas foi. E o mais velho? Estava em casa, também esperando a morte do Pai. Porque ele não ficou feliz quando o irmão mais novo volta. Que essa, essa é a vontade de Deus. Ele não ficou feliz, ele ficou preocupado com a herança que ele possivelmente corria o risco de ter que dividir de novo. e o filho vai embora. Mas o Pai sabia o que ele encontrar na vida. Porque muitas das vezes o Pai não nasce rico, ele adquire, ele trabalha, provavelmente esse Pai trabalhou nos mesmos lugares que o filho trabalhou. Mas o Pai teve a cabeça no lugar e conseguiu levantar a sua herança, a sua fazenda. Ele sabia, uma hora ele volta, uma hora ele volta e lá vinha o filho de longe. e nesse dia o Pai viu de longe o filho fazer uma coisa que nunca fez. E foi essa a alegria do Pai. De longe ele se ajoelhou e se humilhou. Aquele garoto petulante que provavelmente nem cumprimentava o Pai dentro de casa. Sabe aqueles meninos petulantes que já acham que é dono de si? Você acorda e ele acorda também, ele passa por você nem te cumprimenta, não beija o Pai. Aquele garoto petulante, mas ele viu o garoto lá de longe se ajoelhando e pedindo Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Neste momento o Pai viu, ele se converteu, ele está mudado, ele entendeu. E neste momento, irmão, o Pai recebe o filho e manda os empregados devolverem a ele os vestidos, as sandálias, provavelmente descalço, o anel no dedo que simbolizava o membro da família e ali vem a parte, uma das partes mais bonitas, ele manda trazer um bezerro gordo e cevado e aquele bezerro simboliza a festa do escândalo, que é a festa da graça, que é escândalo para o mundo. Como pode aquele homem fazer isso, fazer aquilo outro, agora fala que é servo de Deus? É a festa da graça, a festa do escândalo, a conversão, a transformação da pessoa, Deus recebe aqueles que creram o seu filho com festa, com alegria e do seu passado a palavra diz, Deus falou, não me lembrarei mais, tudo é novo na sua vida, você agora está perdoado por esta palavra, que é a palavra do Evangelho. e ali irmão, para representar esse resgate que Deus faz, ele mandou Jesus ter que descer, e Jesus irmão, o filho da glória, o filho do todo poderoso, sentado num dos lugares mais altos dos céus, vestidos com todas as roupas de honraria, ele precisou se despir de tudo aquilo, nascer numa casa de gente pobre, tinha gente até dizendo, não, mas Jesus devia ser rico, não era rico, porque todo o primogênito que nascia na lei dizia que deveria fazer o resgate, é a lei do resgate, números capítulo 6, tinha que levar um cordeiro, oferecer em sacrifício para resgatar a vida do primogênito, isso foi estabelecido lá nas mortes dos primogênitos no Egito, mas quando o pai não tinha dinheiro suficiente, era para apresentar duas rolinhas e José apresentou duas rolinhas a prova de que eles eram pobres, não eram ricos, Jesus não veio para manifestar riqueza, ele veio para transmitir a bênção de Deus através do amor e da misericórdia, apenas isso, e em Filipenses no capítulo 2, está falando assim, tende em vós mesmo sentimentos que houve também em Cristo, pois ele substituindo, aliás, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como exurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança dos homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, ele desceu como um mero e singelo homem nessa terra e ele só foi reconhecido através da sua pregação, aqueles que creram, ele conduziu essas almas até o Pai, como até o dia de hoje ele faz, porque essa palavra, irmão, essa parábola já foi pregada milhares e milhões de vezes e até o dia de hoje, Deus se usa da sua palavra para alcançar almas e hoje mais uma vez está sendo lida e muitas outras vezes será lida porque a palavra é viva e eficaz e trabalha convertendo mentes, almas e corações, irmãos, e aqui, irmão, então, o filho mais novo voltando e o Pai recebendo aquele menino mandou que acolhesse a criança, voltasse para dentro de casa, volta, você vai ser recebido como antes, você é meu filho, filho é sempre filho, irmão, só quem é pai sabe, se for preciso o pai dar tudo que tem para resgate da vida de um filho, ele dá, quantos pais não tem agora que tem filhos em casa dando dor de cabeça, dando trabalho e se você falasse para ele, ó, dá o seu carro e conserta a vida do seu filho, se caso houvesse um mágico, o pai faria, todos nós faríamos, porque tudo que nós temos de principal é a nossa vida e a vida dos nossos, a vida da nossa família, nós trabalhamos para quê? Para manter a vida a nossa e a da nossa família, e naquele momento aquele menino entrou de volta para dentro de casa convertido e transformado, ele não merecia aquilo, ele queria apenas trabalhar como empregado do pai e comer as bolotas de porcos, mas ele voltou para dentro de casa e aquele garoto, provavelmente, depois daquela festa, depois daquele dia todo, ele provavelmente acordou no outro dia, abriu seus olhos dentro de um quarto que ele não merecia, provavelmente ele devia dormir em algum celeiro e ele levanta quentinho com cobertores que ele não merecia, e ele calça os seus sapatos, os seus sandálias que ele não merecia, e ele vai caminhando talvez para a sala onde devia ser cozinha, com sala também, e ele senta naquela mesa e vem o empregado trazer o leite e o pão que ele não merecia, e de repente entra o pai que ele também não merecia, aquele pai que entra, esse menino pode ter certeza que a partir desse dia em diante, ele fez tudo por amor ao pai, porque ele não merecia estar de volta, muito menos ser recebido novamente como filho, ter casa, ter lugar para dormir, ter lugar, ele não merecia, e é esse o sentimento que Deus quer que todos nós tenhamos, nós não merecíamos ser chamados filhos de Deus, mas ele nos amou a tal ponto de dar o filho para morrer em nosso lugar, então nada, nem ninguém pode tomar a coroa ou a vida eterna daqueles que são chamados por Deus, irmão, não é a tua força que vai fazer você entrar no céu, não são as tuas obras que vai fazer você entrar no céu, é a obra de Jesus Cristo na cruz que vai colocar cada um de nós no céu, irmão, nós servimos a Deus, irmão, a palavra de Deus fala, Efésios capítulo 2, versículo 8, que a graça, a salvação é um dom, é a graça de Deus, não é pelas obras para que ninguém se glorie, e às vezes alguém pensa, mas como que a gente não vai ter obra, quem falou que você não vai ter obra? Quando Tiago fala, fé sem obras é morta, aquele texto está combatendo falsos cristãos, que dizia que era cristão, mas você olha e fala, isso não é cristão, nunca foi transformado, porque a palavra de Deus fala que quando nós nos convertemos, Romanos 5, versículo 5, Deus colocou o amor dele em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, se você tem amor, compaixão, amor a Deus, o Samuel esteve aqui, chorou, sentiu alegria, nada disso é dele, é o Espírito Santo que está dentro dele, nós não temos nada, se você tem algo de bom para dar para Deus, entenda, é Deus agindo dentro de você, para que você entregue a Deus o que é dele, o que é devido a ele, Efésios 2 também fala, Efésios 2 também fala a memória 10, e Deus também, além de dar-nos a salvação, também preparou as obras em nós, não temos nada, irmão, e é por isso que nós não podemos esquecer disso, quando você estiver orando, irmão, irmã, quando vocês colocar o véu, quando vocês forem orar, lembre-se disso, lembre-se do tão grande amor que Deus manifestou por nós, e quando você orar, lembre-se, e tenta imaginar que você está neste momento debaixo da cruz de Cristo, e seja agradecido, agradecido, não só hoje, mas sempre, irmão, você pode estar passando, pai, o maior problema da sua vida, a maior dificuldade, tudo isso tem um tempo, e vai terminar, irmão, porque aqueles que servem a Deus, e o sofrimento é por um momento e depois é a glória que o Senhor vai nos dar junto com Ele, as pessoas que não creem em Deus, que não creem em Cristo, irmão, sofrem na terra, morrem, vai sofrer mais ainda depois, vai sofrer mais ainda, uma vez eu fui fazer a visita para um homem, me chamaram, eu ainda estava na igreja da congregação, me chamaram, eu já falei, vamos lá, vamos lá fazer a visita para ele, o homem não gostava de crente, mas nem com a coisa, estava ele, a esposa, que era irmã da igreja, e os filhos, que não eram nada, entramos na sala, a casa dele, o quarto ficava em cima, em cima da sala, tinha uma escada de frente que dava para ver, e eu comecei, eu cheguei, já comecei a falar algumas coisas, porque tem momento que o Espírito Santo enche o nosso coração, aquece, e você sabe, eu estou falando aqui, parece que você é tomado de uma autoridade, você começa a falar com peso, o menino, na hora que nós entramos, ele desceu e falou assim, mãe, o pai falou que não quer receber ninguém, está muito ruim, o homem estava com câncer no pulmão, estava respirando com bastante dificuldade, e aí, falei, não, está tudo bem, deixei lá, eu falei algumas coisas ali, daqui a pouco o menino desce de novo, fala, mãe, o pai falou para mandar ele subir, falei, então vamos subir, a hora que nós subimos lá, irmão, o recado foi, simples e básico, falou assim, olha, nós somos servos de Deus, e eu vim aqui, só para te dizer uma coisa, o fim vem, para todos, e se está ruim para você agora, vai ficar pior depois, para onde você for, porque o lugar que a Bíblia fala, que o fogo não apaga, e o bicho não morre, eu tenho certeza, que você ia querer voltar para cá, com 10 câncer igual a esse, e ficar aqui, ao invés de ir para lá, então essa é a última oportunidade da sua vida, se o senhor crer, que Jesus é o seu salvador, você parte, mas o câncer fica, e você vai morar com Deus, na glória eterna, o homem começou a chorar, ele chorou, e no dia seguinte, ele foi internado, lá ele pediu o batismo, mas não podia mais batizar, e fizeram lá, a unção nele, e ele foi embora, ou seja, não precisou fazer rodeio, não precisou profetizar, para aquele homem, dizendo, você vai sair daí, não, fique em paz, porque Deus vai fazer sua vida, pode até falar, se o Espírito Santo, te estiver mandando, se não irmão, a mensagem é essa, é a regra, para todos, aquele que crer, e for batizado, será salvo, aquele que não crer, já está condenado, Jesus falou, eu não vim condenar vocês, vocês já estão condenados, eu vim para salvá-los, Jesus vem para salvar irmão, quando Adão e Eva peca, já condenou todo mundo, a Bíblia fala em Romanos 3, 24, e todos pecaram, e destituídos estão, da glória de Deus, ninguém vai chegar a Deus irmão, através de boas obras, as nossas boas obras, são trapos de imundícia, não valem de absolutamente nada, a única obra, que Deus vai aceitar, é a obra do teu filho, o nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, é ele na cruz, Salmo 24, Salmo 24, inclusive eu vi até, um ancião lá pregando, falei, meu Deus do céu, como é que prega aquilo, Salmo 24, fala especificamente, do Messias, é um Salmo messiânico, é um absurdo, às vezes a gente olhar lá, e achar que está falando da gente, não está falando de nós, naquele Salmo, Deus fala, ele olha para todo o céu, anjos poderosos, arcanjos, serafins, querubins, e ele fala, eu fiz vocês, eu fiz o céu, conheço vocês por dentro, eu fiz a terra, e tudo que pisa na terra, quem pode subir no meu santo monte? é uma pergunta retórica, Deus está querendo dizer o que? ninguém, ninguém de vocês é santo suficiente, para subir nesse monte, quem de vocês pode subir, e todo mundo se calou, não ouviu uma voz, nem na terra, nem no céu, ninguém poderia subir no santo monte, mas de repente, vem subindo, um, não foi dois, não foi três, não foi dez, não foi, foi um homem, um homem, um homem começa a subir o monte, e aquele homem vem subindo, e o senhor fala, quem é esse que vai subindo? como pode subir aqui? ele é de carne e osso, e outros, começam a dizer, ele é o rei da glória, ele é o santo de Deus, porta, levanta as cabeças, porque aquele que foi, está voltando muito maior, do que quando foi, ele volta maior, a sua glória está maior, as portas do céu já não cabem, abrem portas, levantem portas, porque aí vem subindo, o rei da glória, e sabe por que ele sobe irmão? ali estava finalizando, a obra de salvação, ele subia lá, para apresentar-se a Deus, e dizer, pai, o sacrifício foi feito, e aí atrás de mim, vem uma grande multidão, salva e remido, através do sangue do Cordeiro Santo, o sangue de Jesus Cristo, e ali irmão, aqueles dois filhos, os dois filhos, o mais novo, já não tinha palavras, para agradecer o pai, foi viver o resto da vida, amando o pai, o pai ganhou outra aparência para ele, virou, como dizem, o fã do pai, ou seja, eu não merecia, porque muito provavelmente, a regra da época da cultura, era não aceitar, o meu pai foi diferente, de todos os pais, todos os pais, quem faria aquilo? ninguém, e o outro, o outro não, o outro bravo, o outro irritado, porque ele voltou, gastou tudo que tinha, e agora está voltando, e quer tudo, e ele vai querer metade de volta, irmão, o tanto o filho mais velho, quanto o mais novo, as raízes dele, está no pecado, os dois, eram avarentos, avarentos, é amor, e a ganância, pelos bens materiais, e eles estavam de olho no pai, falando assim, quando meu pai morrer, vai ser minha, quantos anos, se vocês for assistir algum filme, alguma coisa, vocês vão ver lá, briga por causa de dinheiro, no meio de família, e não é desse jeito, que Deus, planeja, para nós, e ali irmão, o filho mais velho, então, o filho mais velho, olhando para aquilo, falou, eu vou ter que dividir agora, a metade do que eu tenho, com esse garoto, de novo, essa, é a história, nossa, esses personagens, somos nós, o filho mais velho, quanto o filho mais novo, mas, se nessa história, nós fizéssemos uma adaptação, e colocássemos no lugar, do filho mais velho, o nosso Senhor Jesus Cristo, seria totalmente diferente, Jesus Cristo, porque o Evangelho, trata do, o quanto Deus nos amou, e quanto o filho amou o Pai, esse é o Evangelho, o Evangelho, é uma valsa de amor, do Pai com o Filho, e nós, nós somos os meros, beneficiários, desse amor, a gente só ganhou, com esse amor, entre o Pai, e o Filho, e, se nós adaptássemos, e colocássemos Jesus, no lugar do filho mais velho, ele ia ver o Pai triste, não é irmão? ele ia ver o Pai, a passar um dia, dois, três, o Pai lá, às vezes, ia lá no portãozinho, e ficava olhando, para ver se o menino voltava, não volta, e o Pai preocupado, Jesus Cristo, é falar, Pai, deixa que eu vou buscar, meu irmão, mas se você for, filho, lá é um lugar perigoso, lá tem gente má, não importa, Pai, ainda que tirem minha vida, mas eu vou trazer o teu filho de volta, o filho que você ama, essa é a nossa história, irmão, Jesus Cristo falou, Isaías capítulo 6, eis-me aqui, envia-me a mim, Pai, eis-me aqui, Deus fala, quem há de ir, quem há de ir por nós, e o filho fala, ele se coloca à frente, e fala, Pai, eis-me aqui, envia-me a mim, e a palavra de Deus, não volta vazia, que é Jesus Cristo, Ele vai voltar, irmão, e Ele vai levar, todos aqueles, que Ele comprou, com o seu próprio sangue, mas, todos nós, irmãos, entraremos na glória de Deus, e vamos nos ajoelhar, diante de Deus, agradecido, porque foi Ele, quem levou, cada um de nós, a presença, de Deus, irmão, a Bíblia fala, dos 24 anciões, e provavelmente, irmão, nós vamos fazer a mesma coisa, quando chegarmos lá, com a coroa, na cabeça, a coroa de glória, a coroa de vida, todos nós vamos tirar essa coroa, colocar nos pés de Jesus, e falar, Senhor, eu não mereço, é Tua, Senhor, nós não merecemos, Senhor, porque foi Tu, quem fez tudo, morreu no nosso lugar, nos encheu do Espírito Santo, para que a gente, te amasse, pelo Espírito Santo, nós produzimos, obras de misericórdia, Tu nos trouxe até aqui, é Tua, a coroa, Senhor, e provavelmente, vai ter, uma grande montanha, de coroa, aos pés, de Cristo, e ali, os anjos, darão glória, e cantarão, salvação, ao nosso Deus, salvação, ao nosso Deus, irmão, e ali, irmão, aquelas perguntas, que a gente faz, e uma delas, né, Deus é bom, alguém, disse a Jesus, né, falou assim, bom mestre, ele falou, por que me chamas bom? Bom é meu pai, e às vezes, a gente até fala, Deus é bom, e, e muitas das vezes, a gente não compreende isso, Jesus, em outras palavras, ele estava dizendo, bom é Deus, que amou vocês, e mandou eu vir aqui, buscar cada um de vocês, morrer no vosso lugar, porque tudo isso, é plano de Deus, irmão, é plano de Deus, e o que, e o que a gente faz agora, o que que a gente vai fazer agora, irmão, depois da gente compreender o evangelho, Deus quer uma coisa, uma coisa de nós, irmão, que a gente ame ele, entendendo, que ele te amou, primeiro, nós não amamos a Deus, foi ele que nos amou, se Deus retirar o Espírito de nós, nós voltamos a ser homens carnais, como qualquer outro que está aí fora, aquelas pessoas que estão lá fora, só não são crentes, porque Deus não pôs o Espírito Santo nelas, é o Espírito Santo quem transforma, é o Espírito Santo que enche nós de graça, nós não somos melhor, e é muito bom que a gente entenda isso, e nos armemos com isso, porque isso joga fora toda a soberba, todo o sentimento de achar que somos melhores, do que qualquer pessoa, não Senhor, Tu é bom, foi Tu quem nos trouxe até aqui, e é Tu quem vai nos levar até o fim, nós não somos nada, irmão, e nós precisamos confessar, entender sempre, que Cristo, mediante a tudo isso, Cristo é o nosso único, e suficiente Salvador, o único, irmão, não há outro caminho, para chegar ao céu, não existe, ah, mas salvação por obra, não existe, existe salvação por obra, isso é um, isso é um engano, mas a Bíblia fala, que tem lá, o livro das obras, quem tiver com o nome no livro das obras, está condenado, ali é as obras dos homens, os salvos estão com o nome no livro da vida, é o livro da vida, é aquele que foi resgatado por Jesus, o teu nome está no livro da vida, não no livro das obras, irmão, não há salvação em obras, irmão, lá em Apocalipse, no capítulo 20, quando fala do juízo final, ali, não é um julgamento, como esse da terra, que tem o advogado de um lado, tem o promotor do outro, não, ali é só o julgamento, de decisão de acórdão, quem chega lá, já está com a sentença, quem chega lá, não vai ser salvo, os salvos, não entram mais em juízo, como diz, em João capítulo 5, versículo 24, vamos até ler aqui, vamos até ler, João capítulo 5, versículo 24, está falando exatamente assim, na verdade, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte, para a vida, não é Paulo que falou, não é Pedro, não foi Tiago, foi o próprio rei da glória, aquele que crê, tem a vida eterna, como assim tem a vida eterna, quem é a vida eterna, igreja? Jesus, se você tem Jesus, você tem a vida eterna, a vida eterna, é uma pessoa, quem estiver com ele, está com a vida eterna, aonde ele estiver, você estará na vida eterna, a vida eterna, é uma pessoa, não é um lugar, não é um estado, a vida eterna, é o próprio filho de Deus, a vida manifesta por Deus, essa é a vida eterna, se Jesus está na sua vida, você já tem a vida eterna, a morte, é só um momento, de transição, aonde o pecado, será vencido, de uma vez por todas, o pecado será condenado na carne, e o Espírito renderá a Deus, santo, porque é santo, pelo sangue, de Jesus Cristo, simples assim, e por fim, irmão, para nós terminarmos, não quero tomar muito tempo, porque eu esqueci até de perguntar o tempo, que a gente, porque se deixar, a gente vai entrar na palavra, a gente, porque a palavra de Deus é rica, tem muita coisa, para a gente falar, mas por fim, irmão, lembre-se disso, Deus quer que a gente viva, a partir, desse conhecimento, que nós temos, do Evangelho, em resposta, a esse amor, que Ele manifestou por nós, por que que você ama a Deus? Porque Ele me amou primeiro, por que Deus é bom? Porque Ele mandou o filho morrer por mim, Ele me amou primeiro, é isso que Deus quer que a gente entenda, por que que você serve a Deus? Porque Ele me amou, porque Ele me salvou, por isso eu sirvo a Deus, a gente não serve mais a Deus por recompensa, a gente serve a Deus pelo que Ele fez por nós, Ele já fez, Ele já manifestou o seu amor, de uma vez por todas, a Bíblia relata diversos momentos, em que Deus manifesta o seu amor, em que momento? Quando Deus escolhe um homem, chamado Abrão, Deus vai lá, faz obra na vida dele, ele tem filhos já velhos na idade, é Deus fazendo por amor, quando o povo está lá, escravizado, naquele país do Egito, Deus tira aquele povo, por amor, Deus abre o mar, porque amou aquele povo, e por último, Deus manifestou o seu amor, mandando o filho morrer em nosso lugar, para pagar a nossa dívida, essa é a última, e a grande, e a maior, e a mais clara manifestação de amor de Deus, nas Escrituras Sagradas, irmão, e por isso, irmão, e a gente deve viver, a partir desse momento, em que nós entendemos a graça, entendemos o Evangelho, não vivo mais para poder ter algo em troca, ou fazer algo a Deus, para que Ele faça por mim, eu farei tudo por amor, pelo que Ele fez por nós, por cada um de nós, isso é graça, se você viver assim, respondendo ao amor de Deus, por amor, simplesmente por amor, aí você estará vivendo em estado de graça, graça é isso, me amou, sem eu ter feito nada, agora eu vou amá-Lo, sem esperar nada mais em troca, e mesmo assim, Deus nos dará tudo, essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém! 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 Amém!